Manuel Ferreira Lira, memórias de um jornalista. Nasceu na Vila do Mocambro, atual cidade de Feira Grande, área pertencente na época a Arapiraca. E já em 1957, foi matriculado no Instituto São Luís, onde estudou o fundamental menor, logo em seguida, indo concluir o fundamental maior no ginásio Nossa Senhora do Bom Conselho, fundado por Coaraci da Mata Fonseca e Moacir Teófilo, ambos vultos de alta envergadura da terra de Manuel André. Naquela época, pisou neste solo constituído de poeira estelar, em pleno centro de nossa cidade, em uma superfície terrestre, formando um palco iluminado de artistas do nosso cotidiano. Passou uma temporada na Bahia, peço e gigantes da literatura brasileira, onde concluiu o ensino médio e curso superior em jornalismo. Retorna à terra dos campos férteis em 1971 e matricula-se no curso superior na FFPA de Estudos Sociais, além de ter lecionado no extinto Colégio Bom Conselho, redator de alguns jornais do país, mas com relevância gloriosa no jornal Folha de Arapiraca, extinto meio de comunicação impresso, que foi um dos meios de propagação da história de Arapiraca, no final da década de 60 ao início da década de 70. Assessor legislativo da Casa de Tavares Bastos, redator do blog de história Morro Sã, um dos responsáveis pelo projeto Memória Viva de Arapiraca, escritor de alguns livros de impacto na construção da história da política, do passado e de outros temas relevantes a Arapiraca. Cultivar a história para ele é um devaneio irrefreável, vivido e praticado. Esposo, pai, professor, com toda uma trajetória de dedicação e amor à memória desta terra, Manoel Ferreira Lira tornou-se uma das raízes de Arapiraca.